Olá pessoal, hoje vamos estar fazendo alguns exercícios de respiração com vocês, onde vamos trabalhar a ansiedade, alguns fatores de pânico que a gente pode estar vivenciando nesse momento de pandemia. É um exercício bem simples, é um exercício que vocês vão estar me acompanhando. A realizar esse movimento eu vou fazer uma vez e depois que vocês realizam junto comigo. Primeiro eu vou estar fazendo uma inspiração, vou segurar a respiração por alguns segundos e vou soltar na inspiração por alguns segundos. Como que é feita essa respiração? Eu vou puxar o ar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e soltar por 8 segundos. Então vamos lá, vou puxar o ar, 1, 2, 3, 4, seguro por 7 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e soltar por 8 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso! Esse é um dos primeiros exercícios que nós vamos estar fazendo com vocês para alívio dessa ansiedade.